Música Estamos aqui em Campinas porque a chama é importante estar junto com os trabalhadores, com os movimentos sociais, nesse dia de luta que é comemorado o dia do trabalho. Na realidade o trabalhador vem sofrendo com essas reformas que estão acontecendo, como a reforma trabalhista, essa ameaça da reforma da Previdência. E como a gente pode ver aqui, os trabalhadores estão na rua para manifestar contra esse governo, contra esse Michel Temer que ataca os direitos dos trabalhadores. Música Hoje é um dia muito importante para nós, dos Químicos Unificados e para todos os trabalhadores, porque é um dia de resistência. E essa resistência não se dá só agora. Historicamente já vem acontecendo isso, porque os trabalhadores lutavam e lutou muito para conseguir os benefícios que a gente tem hoje, as garantias dos direitos que a gente tem hoje. E isso pessoal, essa luta não é feita só aqui no Brasil, é uma luta que é feita internacionalizada. É muito importante a gente saber que para o capitalismo não existe barreiras, não existe muros. Eles estão em todos os lugares sugando tudo o que eles podem dar a gente, inclusive o nosso sangue, se a gente deixar. Música Companheiros e companheiras, hoje é um dia histórico. Como os companheiros disseram, lá em Curitiba vai ter um grande ato. E mais uma vez, contra esse golpe da companheira Dilma, contra esse golpe da prisão do Lula, isso é mais um golpe da classe desse 1% que comanda o nosso país. Então, companheiros e companheiras, resistência, unidade sempre. Música Em defesa da classe trabalhadora, defesa do direito do trabalhador, defesa do direito do brasileiro, e em defesa das nossas riquezas, para que sim, sejamos soberanos aqui. Que o Brasil seja soberano em direitos desse mundo. E vamos manter isso, por causa que nós não aceitaremos o golpe, e vamos suspender tudo isso, e acabar com tudo o que foi consumado nesse golpe. Não acontecerá essas reformas. Nós vamos acabar com isso. É a Central Única dos Trabalhadores, junto com o que está aí à disposição, para que junto com as nossas centrais, partidos e demais movimentos sociais, possamos continuar nessa agenda de luta. Hoje, o 1º de maio, é uma data muito importante para os trabalhadores e para as trabalhadoras do Brasil. Não só porque é uma data histórica, que marca uma luta contra a exploração capitalista, mas porque esse 1º de maio de 2018, significa uma demonstração de força para essa elite no Brasil, que quer, a cada dia, mostrar que quer acabar com a vida do trabalhador. Porque é isso que está em jogo. A vida do trabalhador brasileiro. A vida em todos os sentidos. Seja no trabalho, com as reformas trabalhistas, que acabam com os direitos, mas a vida também para além do trabalho. É no deslocamento, cada vez mais dificultoso nas cidades. É a vida, para além do trabalho, na nossa casa, com a dificuldade de alimentação, com a dificuldade de saúde. Então, tudo isso mostra que o 1º de maio não é apenas um dia histórico, é um dia atual de luta. Novamente, nós tivemos que ocupar um novo terreno, depois de uma reintegração tão bruta, que foi com o Mandela, o 1º Mandela, lá no Jardim Capivari. Resistimos, estamos firmes na luta, e essa luta não é só por moradia. Hoje, na rua, estamos mostrando que nós lutamos por tudo, por todos os nossos direitos que são roubados dia a dia. O direito à saúde, direito à moradia, direito a uma escola melhor, a um estudo melhor, a tudo que nós, trabalhadores, nós, como sociedade, merecemos. Então, hoje, o Mandela está na rua representando todos os trabalhadores de ocupações, os trabalhadores do Brasil, que ocupações têm, sim, famílias, gente trabalhadora, gente de bem, e a gente, as pessoas que fazem o rendimento desse Brasil. Nós, petroleiros, estamos na luta em defesa da soberania nacional, já que o presidente da Petrobras, Pedro Parente, amando o Pedro Parente, está entregando toda a Petrobras, todas as riquezas nacionais para as multinacionais. O petróleo, como todos sabem, é algo estratégico, é uma comódita estratégica para todo mundo. Por ela, os Estados Unidos entram em várias guerras, promovem golpes, financiam grupos terroristas. Por isso, todos nós, brasileiros, temos que estar atentos e na luta, em defesa de todas as estatais, da Eletrobras, da Casa de Moedas, pois nós estamos defendendo a soberania nacional, as nossas riquezas. Por isso, companheiros, eu convoco todos os mundos a estarem todos atentos, procurarem se formar e estarem na luta junto com a gente. Nossa greve é para receber salário, para receber o 13º do ano passado, para receber o fundo de garantia que não é depositado desde 2014. Essa luta nossa começou há mais de dois anos, no final de 2016, desde lá a gente tem se reunido, conversado com os trabalhadores e buscado formas de resolver a questão. Já negociamos com a empresa, já fomos outras vezes, já fizemos outras greves, fomos à Justiça do Trabalho, mas a empresa não cumpriu o acordo na Justiça do Trabalho, nem os acordos que tem feito conosco. E por isso nós estamos parados hoje, para poder receber o nosso salário e os direitos que nos estão sendo negados. O 1º de maio é uma luta histórica que rememora toda essa trajetória da classe trabalhadora e exige de nós todos muita persistência na luta para que nossos direitos sejam realmente fortalecidos. E eu termino com uma palavra que é do Papa Francisco, onde ele afirma que nenhuma família deve estar sem casa, nenhum camponês ou camponesa sem terra, e nenhum trabalhador ou trabalhadora sem seus direitos. E, sobretudo, todos juntos cuidando da nossa casa comum, que é a nossa terra. Desde o dia 14 de abril, estamos com a ocupação Marielle Vive, uma ocupação que acontece na cidade de Valinhos, com 500 famílias, que ali estão exigindo a reforma agrária nas áreas que estão a serviço da especulação imobiliária. Atualmente, a Fazenda Eldorado está servindo simplesmente para especular, para fazer lotes, para fazer condomínios privados, sem nenhuma produtividade. Segundo a lei brasileira, essa terra tem que ser destinada à reforma agrária e dividida para os trabalhadores e trabalhadoras que queiram produzir e morar. Então, estamos em resistência, estamos em luta, convocamos todos e todas que com solidariedade nos contribuem com a nossa ocupação para a gente conquistar e fazer esse assentamento. Uma saudação a todos nesse dia, estamos juntos. Mais uma vez, os trabalhadores vieram na praça dar o seu recado de resistência. Esse é um 1º de maio de resistência e luta. E viemos aqui mostrando a nossa unidade. Essa unidade tem que acontecer porque a ofensiva é muito grande e diante dessa ofensiva nós temos que estar junto com todos. As centrais sinicais, nós temos que estar junto com os movimentos sociais preparando uma greve geral nesse país. A CIDADE NO BRASIL